O Vento e o Mar Os corações feridos, abatidos É o mesmo que ilumina os meus caminhos Me enche de amor e paz É Jesus que eu sei, Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante as mãos, abra o coração E deixe o Senhor te torcar Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse que dá vida? Quem é esse que liberta os corações feridos, abatidos? É o mesmo que ilumina os meus caminhos Me enche de amor e paz É Jesus que eu sei, Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante as mãos, abra o coração E deixe o Senhor te torcar É Jesus que eu sei, Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante as mãos, abra o coração E deixe o Senhor te torcar Levante as mãos, abra o coração Levante as mãos, abra o coração Levante as mãos, abra o coração